abertura do vídeo 26, 26, galera dá um like aí pô, pra dar uma motivada, senão eu vou parar com esse negócio aqui é, jogo pela Liga Europa contra o Besiktas, eu tô muito bem na Liga Europa, tá aqui a classificação dois jogos, dois vitórias e o segundo colocado que é o Besiktas tem apenas dois jogos, eu vou jogar com o Besiktas, com um time alternativo, até porque depois eu pego logo o Arsenal, no sábado pela Liga e depois eu pego o Arsenal pela Capital One e na sequência Manchester, então eu vou ter uma sequência brava aí bom galera, tá aí jogo no Anfield contra o Besiktas da Turquia, eu tô lendo o livro do Guardiola e ele fala muito nesse falso 9, eu tô botando a tática com falso 9, foi quando ele achou essa posição pro Messi no Barcelona, que o Messi jogava mais aberto nas pontas e ele botou o Messi centralizado, deu certo como eu tô jogando no time reserva, eu tô botando um jogador de meio, meia que chega nessa posição de falso 9 vamos ver como é que funciona aí, vamos ver time completamente alternativo, até porque eu acho que se eu ganhar esse jogo aí eu até me classifico tá aí o Wings, bom jogador tá aí meu time, o Markovic vai jogar de falso 9 tá aí ó, Vasquez, Wings, Markovic, Lallana, Calerron e o Lucas Leiva segurando ali tá aí Bom, o time começou bem Mas depois se perdeu Derrota em casa para o Besiktas Mulher jogando panela na cozinha Vamos lá Agora vai para a primeira guerra Que é o primeiro clássico do campeonato Vamos pegar o Arsenal Vamos direto para o jogo Vamos direto para o jogo Jogo contra o Arsenal Guerra total O esquema do falso 9 Funcionou legal Mas tem que ter peças melhores De repente o Gotze fazendo essa função ali Vamos ver, vamos lá Vamos para a pedreira Que é o Arsenal O Arsenal começou meia bomba o campeonato Vamos lá Vamos para a guerra contra o Arsenal O primeiro grande clássico no campeonato O time titular volta inteiro A galera faz a festa do Anfield E a classificação aponta o Arsenal ali em nono Eu em quinto Mais três pontos apenas a diferença Tem que furar aí o Peter Cech Que massa eles hein Davi Luiz Davi Luiz Davi Luiz Está ali no banco do Chelsea O do Arsenal Pastore no banco Giru Olha só mais você Churne Para cima deles Bora Vai vir aqui Boa garoto Boa garoto A me cima da Boa garoto Boa garoto Boa garoto Ah não Bom, os caras tem um craque Que empatou o jogo pra eles, Alex Sanchez Fiz um a zero Com o BTK eles empataram com o Sanchez O Tercek também agarrou demais Um a um com o Arsenal não é pra Desespero não, né É uma vitória na mão, né E agora a gente pega o Arsenal de novo Só que pela Capital One, jogo eliminatório Eu tenho um jogo na sequência Contra o Manchester City, então vou ter que apostar No elenco Vamos logo, pega o Arsenal de novo Bora Antes do jogo contra o Arsenal, só atualizar Aqui a classificação Chelsea lidera 22 pontos, Manchester United Também 22, Everton 20 Aston Villa 19, eu tô ali Em quinto com 16 pontos O Newcastle tem 9 jogos Jogam menos, mas só encosta ali Pra nada demais, tá bom, belo saldo do Newcastle Ah não Quatro gols Ah é bom, saldos Então se eles vencerem Eles me passam no saldo de gols Manchester City que é meu próximo adversário Na liga, tá ali colado Mais uma pedreira, né Vamos lá, agora é a Capital One Quanto o próprio Arsenal O que a gente empatou agora a pouco Bom, montei um time bem alternativo O jogo é no Emirate Stadium Acho que é sorteio A Capital One Jogo mata-mata contra o Arsenal Acabei de enfrentar o Arsenal Empatei um a um pela liga E a semana muito curta Eu tenho o Manchester City na próxima rodada da liga Então o Capital One É um time competitivo Mas que não é a minha força máxima O chaveamento me botou de cara com o Arsenal Logo nas oitavas de final Não sei como eles vêm Davi Luiz ficou no banco no último jogo Tá indo pro jogo Ó, o Giroud Também tava no banco no último jogo De repente eles tão poupando aí o Alex Sanches também Vamos ver A escalação deles Não, o Sanches vai pro jogo Sanches vai pro jogo Mas não é o mesmo time que eles me enfrentaram não Bora Minha galera tá aí No cantinho do estádio Vamos lá Gol Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Toma. Muito bem, eliminamos o Arsenal em pleno Emirates Stadium, calamos o estádio do Arsenal. E vamos fechar esse vídeo com o confronto contra o Manchester City pela Liga. Vai ser o último jogo desse vídeo. Palmeiras é um jogo duríssimo. Vamos lá. Classificação em jogo contra o Manchester. Avançamos na Capital One, esperar o próximo adversário. Próxima vítima do Liverpool. Bom, então é a classificação, todo mundo com 10 jogos. E ó, saiu o sorteio lá da Capital One. O próximo adversário da Capital One é o Manchester City. Mas nós estamos no mês de outubro. No final de outubro vai ser só em dezembro. Dá para se dedicar aí à Liga e à Liga Europa. Na classificação do campeonato, o Manchester City está a dois pontos atrás de mim. É um confronto direto, estou ali no G5. Tenho que subir, tenho que avançar, tenho que chegar aí pelo menos em terceiro nesse campeonato. Senão vai acontecer com o Milan. Fazer uma boa campanha, mas ser demitido. Vamos lá, Manchester. A galera, o jogo é no Etihad Stadium. Nome de patrocínio, obviamente. Está bonito, bonito estádio. E para um clássico, né? Liverpool e Manchester City. É um time que eu tenho que vencer. Se você quiser brigar por título, que ainda dá claramente, tem que vencer esse jogo aí. Nós estamos na décima rodada, passamos da metade do primeiro turno. Botei o Makovic jogando pela direita, aberto. Olha o De Bruyne. E no Bocci, o Bocci ainda não deslanchou. Vamos ver, de repente no clássico o Malu cresce. O Pogba foi pra lá. Que massa. O Zaga Teotamedio Company. Esse é meu time. Vamos embora, BTQ. Está bola na rede aí, pô. Tchau, tchau. Bom, perdemos o jogo Perdemos o clássico O prejuízo vai ser muito grande Vamos ver a classificação E encerrar esse vídeo por aqui Vai ser prejuízo, com certeza Primeiro tempo foi meu Segundo tempo deles, eles ganharam o jogo Foi isso Olha o tamanho do prejuízo Chelsea, líder 22 pontos Acho que o Chelsea perdeu Manchester United, 22 pontos Também acho que perdeu nessa rodada Everton, 20 pontos 11 jogos E o Ashton Villa tem ali Em 10 jogos, 19 pontos O Ashton Villa se vencer Vai para 22 também Tottenham em quinto Eu caí para a décima posição Meu Deus Com 16 pontos 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas Saúde agora está a zero Fiz 10 gols, sofri 10 Próximo jogo na Liga É contra o Watford Está na minha frente Mas o próximo jogo Do início do outro vídeo É contra o Panathinaikos Pela Liga Europa Então valeu galera Dá um curtir aí Faz qualquer coisa aí Se não quiser não faz nada também Valeu Abraço 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 Abraço